Cada 17 Jesus é a sua alma. Ele não entende Jesus. Jesus é a sua alma. Jesus foi a sua alma. No nome Jesus basta de ouge, nao que dôkuna da be. Nossa, que eu, um Deusu Jesus... Dôkuna da e um. Nao que eu não sei que dôkuna, tárra, que eu não sei que dôkuna. Nao que Jesus pode falar com a hipótese. Nao que Deusu, eu não sei que dôkuna da e um. Nao, não sei, não paga, não. Batei, não sei de e que eu não sei. Deusu, eu não sei que dôkuna da e um. Nao, não sei que a que a dôkuna da e um. A igreja é reunião de batalha. Pela licença de licença de grupos, os heróis de batalha. Nós não compreendemos com o sistema que é a nela, mas não compreendemos com osgados. Coda dezoito. Nós já como Jesus nos dirá nortelha. Lá nós viermos ao trabalho. Nós não tornam com uma espada mais alta do que nós temos. Lá nós vamos Williams. Lá nós nos vemos. É o que estamos aqui com uma espada mais alta da족ada para mais baixa. Nós temos o direito da gente. Nós temos o direito, Jesus amp деле, Jesus amp tolde da manhã de cara e o cara. Jesus amp tentei aqui na cara. Nós nos vemos aqui. Nós temos o lugar de se conhecer. Nós temos a gente como uma espada. O grana de nós. Jesus nos abençoou. Pudavuça, três deus satãs, Jesus xiravuço deu. Ami o teixo. Ami o teixo, rucaxunhau, a Jesus baitado, naquídea do man, a doavastê de ba, a chaca cuide. Ami o te, rata cuideu. Ami o teimo, a Jesus baitado, umgyaumam, aiutisson y efficient, geraram ma, saude, nanjo namam a tujiwydi. Jesus, animbaba wade, anjo namam a tujiwydi. Ami o te amam, e rê het racioumonsê, nascatame rodeo a tu po��ari. Kudavinte. Jesus manda atá Ave na oude na konabí Atá mân A un júra o mân Húdeu Atú júyó mânuká de Na atú júyói bícúscara Jesus mân Uxu viste atá Ave na tílta atá mân Atú kíhú tupá konade Na atúm júra o Na ura obizu Ixiná o axú mân Atú iúde A un atú Bacaxon a kúide Na atú iúado mân A un adam mân Galiléia a idê Ná du atú iúdí A un júra o Na atú iúdí Nari Ave na ouš viste atá Ave na tílta atá Foto show nari Atú iúdí A un pavé akúre xinan dek Do dú 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 dá báiadu júdo Tá Da imãrã júdú Na atú a de Atá mátit esco a de Não sá em uxu i Mátú júyói nu júra o atú a de Jesus pã mká kíwate esco a embe A torre da dada e a dor, só gente que proprietários não pode contar a Lucas foi um ser capaz do que está na guarda do cão. Isso é um grande problema. Então, tu não pode dar a descuadra, mas não pode estar assim, mas te dá. Você não pode dar a casa, mas a gente vai ficar mais assim, pois é. Isso é um grande problema. Mas tu não pode dar a conta de uma casa. Portanto, isso vai ser um grupo de gente, você deve ser rindo para os outros, mas, no lugar, é um grupo de gente que fazia no mundo. Agora, o que você quer fazer é que por isso o que você quer fazer é que você quer fazer é que você quer fazer, mas ajuda no mundo depois de receber uma dúvida na última semana. De acordo com a morte, a segurança se abençoe deve ser substituído e atribuído novamente. O que é isso? O que é que, eu tomo? Essa diga a Deus. e nós façamos uma situação em que o Senhor so Jesus Cristo amou de Deus. Nós não vamos para onde nós nosemos. Nós não vamos para nós. Nós vamos para nós. Então, nós vamos para nós. O Senhor é que o Senhor tem que nos espera. Jesus quer dizer que o Senhor é a palavra, por isso, não a palavra, não podemos PARE, Jesus quer dizer que o Senhor é o nosso é o nosso. Jesus quer dizer que o Senhor nos espera. O que é isso? Por que isso me diz que Jesus está several anos. Então, Jesus está me dizendo que o Senhor está desistindo. Mas, não é? Quero 22. Jesus está me dizendo que Jesus está uma barada com Jesus. Jesus está numa barada com Jesus. nao canhás no fai tapia no a do no cátero agora não chaca vai na fai tapia no na no fai tapia no a do a no a hora no chaca o atrio o bozo e chane da avisa a um a ria que caça a ria que ruta a amica chuma pai ruta do ui nitro na vai tapia no a do a na vai tapia no a do a no deus china bata bateru na vai tapia no a no a do a na no darman no daimra kateruba na fai tapia no a do a man chino a do joira kateru deus pa do com a vai tapia no a do itro ba deus suma do do itira no vai tapia no a gestador e no cano na vai tapia na do a no chane teru ba no a avra miste no chaca o atrio banu huta vi chupaiki no juba tsoi yurei teru ba na vai tapia pistaneado a no no a chaca o atrio banu huti baixar atrio no covaca no kami no aura no huti baixar atrio na vai tapia pistaneado a no da ma no kateru deus wiki caiu deus pa ma jura o ma jami na vate ma vai tapia pistaneado ma de cao o atrio vai tapia pistaneado ma xaracui na deus adu queira pistaneado ma deus adu E aí